DJ Chagas Filho 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 Deus me livre, Deus é mais, se além de me joelha, quando é joelho, ô pra ele Lá ele mil vezes, se eu fico riado de quatro por você Vai dar merda, eu sei que eu vou me arrepender depois Pula ele pra você Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Mas me livre, Deus é mais, se além de me joelha, quando é joelho, ô pra ele Quando ela beija o seu namorado e me beija, puta bela, eu beijo ele Eu me livre, Deus é mais, se além de me joelha, quando é joelho, ô pra ele DJ Chagas Filme Inexplicável Tá vendo aquela moça sentada ali? Com um olhar provocante começou a me seduzir Eu me aproximo dela e ela nem aí Com os sapatos nas mãos ela começou a sair Sem olhar pra trás, deixou um coração Foi amor a primeira vez, você vem me tirar da escuridão E logo eu me dei assim Ei, olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Foi hoje que eu te conheci Olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Seu sorriso vai ser Vai ser meu raio de sol Sem olhar pra trás, deixou um coração Foi amor a primeira vez, você vem me tirar da escuridão E logo eu gritei assim Ei, olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Foi hoje que eu te conheci Olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Foi hoje que eu te conheci Olha pra mim Olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Seu sorriso vai ser Vai ser meu raio de sol DJ Chagas, filho Inexplicável Inexplicável A CIDADE NO BRASIL 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 LOSE CONTROL Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 DJ Chagas Filho Inexplicável Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser monezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a data acabar, monta o teu corre e basta Bota nessa cara de saudade e implora por mim Só não esquece que eu te avisei Ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Ação vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada do paixão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Demonezinha esqueci Se prepara que tu vai sofrer Chama! Quando a balada acabar Ontem eu corre e basta Andar nessa casa de saudade e ir fora do mim Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Ação vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada do paixão Fazendo do... Fazendo do... Fazendo do... Fazendo do... Fazendo do... Fazendo do... DJ Chagas Filho Inexplicável Tá vendo aquela moça sentada ali Com um olhar provocante começou a me seduzir Eu me aproximo dela e ela nem aí Com os sapatos nas mãos ela começou a sair Você olha pra trás e deixou um coração Foi amor a primeira vez que você vem me tirar da escuridão E logo eu me dei assim Ei, olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Foi hoje que eu te conheci Olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Seu sorriso vai ser Vai ser meu raio de sol Sem olhar pra trás e deixou um coração Foi amor a primeira vez que você vem me tirar da escuridão E logo eu me dei assim Ei, olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Foi hoje que eu te conheci Olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Foi hoje que eu te conheci Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu só penso em ti Você é tudo pra mim Seu sorriso vai ser Vai ser meu raio de sol DJ Chagas, filho Inexplicável 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 As long as we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, through the sun rays And on and on we'll go To the wastelands, through the highways And on and on we'll go Yeah Yeah All the waves are beyond the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And I know we'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And we'll grow in number Fuel path on the sea, the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fuel path on the sea, the horizon Turn us to thousands And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Through the shadows, through the sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go You and I up all night Nothing's wrong, nothing's right I swear these walls are upside down Swear the roof is underground The demons don't sleep at night I try to turn off my mind Say I'm doing just fine But I'm screaming inside like Say these words on repeat While I'm trying to breathe Now you're counting on me So I feel like a smile But I know you know me so well But it's alright You're like heaven when I'm in hell Oh, 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 oh E aí E aí DJ Chagas Inexplicável E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se tudo ficou certo Em qualquer lugar Em toda canção Eu estarei pensando em você Se eu não te encontrar no meu coração Eu estarei pensando em você Eu duvidava, fui atrás Só do que eu queria ter Se eu pudesse, vou para os dias Pra não ter que te perder Se longe lá de fora Você me visse agora Em qualquer lugar Em toda canção Eu estarei pensando em você Se eu não te encontrar No meu coração Eu estarei pensando em você Se o amor puder sobreviver Só eu sei O que eu faria pra te ver Mais uma vez Se eu não te encontrar no meu coração Eu estarei pensando em você Mais uma produção de qualidade Com defesa de quem sabe fazer o melhor John Lucas Remix Inovando sempre DJ Chagas Inexplicável Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A muita bela moça Me desculpando também Que eu tô gostando de mim E ela me pede Não fala não Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem desculpando Que eu tô gostando de mim E ela me pede Não fala não Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho John Lucas Remix Que eu tô gostando de mim E ela me pede Não fala não Não fala não Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem desculpando Que eu tô gostando de mim E ela me pede Não fala não Vem sentando Gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho John Lucas Remix Que eu tô gostando de mim E ela me pede Essa é mais uma produção De qualidade e competência De quem sabe fazer melhor John Lucas Remix E não tanto sempre DJ Chagas Filho Inexplicável Vem jogando de ladinho Vem win Vem jogando de ladinho Thinking you could live without me Baby, I'm the one who put you up there To know why you're wrong Thinking you could live without me To live without me Baby, I'm the one who put you up there To know why you're wrong Baby, I'm the one who put you up there About a hundred tries Just running from nothing's in your mind Then I took yours and they're mine I didn't notice because my love was blind Baby, I catch you if you fall And if you laugh and fuck them all And then I got you off your knees Get you right back on your feet So you can take advantage of me Tell me how they feel Sitting up there I'm the one who put you up there To know why you're wrong Thinking you could live without me Thinking you could live without me Baby, I'm the one who put you up there To know why you're wrong Thinking you could live without me To live without me Baby, I'm the one who put you up there Don't know why, yeah You don't have to say just what you did I already know I had to go and find out for help Tell me how's it feel Tell me how's it feel I'm not there, feeling so high But boy, where you hold me You know I'm the one who put you up there Pain by the sky Ever get along me, thinking you were there Without me, thinking you were there Without me, baby, I know I'm the one who put you up there You know I DJ Chagas Filho Inexplicável You know I'm the one who put you up there You know I'm the one who put you up there I wanna be my party boy Wanna be my special toy Your eyes make me shiver And your body makes me jump a boy Getting far too hot to flirt I don't think you need a shirt Shut your mouth and get it Put my patient's short in my skirt Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Daqueles momentos felizes que passamos Com amor Eu te amei Nunca vai pensar E eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Garota virgem volta Eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém para me amar Se você voltar Não te esqueço jamais Oh amor Eu te amei Nunca vai pensar E eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Nunca vai pensar E eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim Garota virgem volta Estou voltando Estou voltando Eu estou aqui esperando você Sozinho Sem ninguém Sem ninguém para me amar Se você voltar Não te esqueço Jamais Oh amor Eu te amei Nunca vai pensar E eu te esqueci Meu bem I love you Agora volte pra mim E essa é mais uma produção De qualidade e competência De quem sabe fazer o melhor John Lucas Remix Inovando sempre DJ Chagas E o Lucas Remix Inovando sempre Amém E Eleven I am E I am É E runs What would it be Im It Ba In universe Face With This feeling This event, oh, here it is going World, world in West, can't give you just one question Yeah, yeah, that is great Yeah, yeah, that is good Yeah, 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 yeah World in love was one of us Just as loved by one of us Just as strange with one of us Try to make this day more And I have a face Why would it look like pain? Did you want to see? It's the image that you all have to believe And think like heaven and Jesus are the saints And all are prophets Yeah, yeah, God is great Yeah, yeah, God is good Yeah, 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 yeah What if God was one of us? Just as loved by one of us Just as strange with one of us Try to make this way home Just try to make this way home Yeah, 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 yeah Junk as heavy eggs And I'll fight to send me Yeah, yeah, yeah 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 Just as loved by one of us Just as loved by one of us Just as strange with one of us Try to make this way home Essa é mais uma produção de qualidade e competência De quem sabe fazer o melhor DJ Chagas Fix Irrexplicável Junk as heavy eggs E não foi do sempre Amor Nossa riqueira Vem comigo tem dança O sol A noite inteira Na sequência que cola Si tu é o DJ Se tu é o DJ A sequência que quer pensar Se tu é o DJ A sequência que quer pensar Se tu é um DJ C'est tu é um DJ Música Essa é mais uma produção de qualidade e competência De quem sabe fazer o melhor De o Lucas Remix, inovante do sempre Música Amor, nossa riqueira Vem comigo, vengança O sol, a noite inteira Na sequência de colar Se tu é DJ Na sequência que eu quero pensar Vamos lá Se não, se não, se não, se não Tomei de desejar É o interessante Estou muito, ah, que nem meu país Rampeu alem, diamante do sempre É o geral Estou muito, ah, que nem meu país It's my bad day, the time I want Essa é mais uma produção de qualidade e competência De quem sabe fazer o melhor DJ Chagas Viva, Inexplicável Cheguei a deixar prestígios pra você me achar E assim entreguei meu coração devagar Eu vim te levar aos poucos pra você lutar E eu te guardei onde ninguém vai tirar Fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh Carla, eu te amei Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei Oh Carla Cheguei a deixar prestígios pra você me achar Como assim entreguei meu coração devagar Eu vim te roubar aos poucos pra você lutar Eu te guardei o meu coração devagar Eu te guardei onde ninguém vai tirar Eu te guardei o meu coração devagar Eu te guardei o meu coração devagar Eu te guardei o meu coração devagar Antes que o sol desce acordar Eu te amei Oh Carla No fundo dos meus olhos, lá dentro da memória te levei Amor, você me tentou Oh Carla Oh Carla Eu te amei Oh Carla Como jamais o outro alguém vai te amar Antes que o sol desce acordar Eu te amei Oh Carla Eu te amei Eu te amei Oh Carla Eu te amei Oh Carla Eu te amei DJ Chagas Inexplicável DJ Chagas Inexplicável O Oh Mar Oh 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 Ela manda mesmo, mas carão, 4 de quadro de visão Vai com o cabo, meu coração Quando eu viajou o tempo, quando eu fiz o celular, tava com o papo de porcento Tentei te ligar, me conectar, você vai acabar e tira que é inverno Pega quando eu cheguei em casa, se a gente tiver criado, deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dois de uma dia, tudo é sem o céu Viajei com ela, fomei no balão, ensinei no dimensão Quando eu lendo, eu machuco meu coração Deixa ela passar, tem câmera lenta Até vagabundo, senhorina, rosa, calçadão Aí tu não comenta, o temeiro dela tem que ver Quando eu lendo, eu confio, eu moro e burro de modelo, essa roda de fermento Na hora, minha mente, mesmo que pariu, que maluco, baroleto Fundo dentro da loucura, luta, desci a cura, firma, velho, sofrimento Não tem descura, letra, desci a cura, mas ninguém é cura Entra um viagem de avião, uma princesa, uma opressão Vá com o vá com o balbatão Vá com o aviso, um escarão, de fato, de fato, de prisão Vai com o cabo, meu coração Ela diz que prisão é crime, que meu gozo não me define Bota minha brusa de time, que meu gozo não me define Coitaria pro teu caminhão, clipe de gás do Cesarão Vá com o vá com o palpatão Deixa eu te beijar, que câmera lenta O governador gosta de passagem, que meu moço não aguenta Lousa no calçadão Só falta tudo com o merda O tempero dela tem que ver Deixa eu te beijar, que câmera lenta O governador gosta de fazer, que eu não sei com a guenda Lousa no calçadão Só falta tudo com o merda O tempero dela tem que ver DJ Chagas Filho Inexplicável Pudei, peguei o celular Tinha um ar e o céu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem Me demonstra o carinho Diz o que queria além Eu não sei se é a viragem Ou o futuro como sou Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me repeliz Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me empeliz Pra saber se é verdade Eu não desisto sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Eu não sei se é a viragem Ou o futuro como sou Se estou ficando louco Ou se isso é amor Alguém me repeliz Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for sonho deixa eu dormir Se for verdade quero te assumir Alguém me empeliz Alguém me empeliz Alguém me empeliz Alguém me empeliz Pra saber se é verdade Uma produção de qualidade Com a competência De quem sabe fazer melhor De um Lucas Remix Inovando sempre Música 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 O meu som tá tocando E a galera tá ouvindo E a galera tá dançando E todo mundo tá dançando E a galera vem pra cima Se liga aí que aqui não é o link da menina E dança, dança, e dança e separa Se liga no piseiro que a galera quer dançar Se dança, se dança, e dança e separa Aqui se liga é bruto, todo mundo vai dançar O nosso som é top, todo mundo quer dançar Balança, balança, e dança sem parar Balança, balança, balança sem parar Aqui o DJ e o Xaga tá tocando Sem parar e tocar E toca o paredão que a galera quer curtir O som do meu bravão E dança, e dança, e dança e separa Se liga no piseiro e a galera vai dançar O mundo refaz ao meu papai Bora balança O meu som tá tocando E a galera tá ouvindo e a galera tá dançando Com o rock é top, todo mundo quer dançar Esse piseiro tem o dia clarear E dança, dança, e dança, e dança e separa Se liga no piseiro que a gente vai imaginar O nosso som é top, todo mundo quer dançar Se liga no piseiro, todo mundo quer dançar O nosso som é massa, todo mundo vai dançar O DJ e o Xaga tá tocando e toca E toca aí, o DJ e eu vou voltando pra adorar E dança, 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 dança e separa Se liga no piseiro que a galera vai dançar Bora pra passar do DJ e o Xaga Segura essa aí, menino Tô indo embora Para bem longe Terra querida É um bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar É um bom de cada dia Tô indo embora Para bem longe Tô indo embora Terra querida Terra querida É um bom de cada dia Tenho três filhos Para criar Hora distante Precisa ajudar É com você, Leandro Nosso amigo Tocados Meus amigos Trinta oeira do P.O.I. O Zé Pequeno Discordo Melão Um abraço, meu amigo Cada um Love do forró Alô, DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô, DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha A outra noite É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar É som de paredão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Que nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e sofrendo Vai descendo até o chão Que nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e sofrendo Vai descendo até o chão Alô, DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a galera quer ouvir Alô, DJ Solta o som aí Solta o som aí Que a mulherada tá doidinha Curtir Alô, trem, uma Alô, chica, meu filho Essa é boa demais É som de paredão Coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha E a mulherada tá doidinha Pra dançar É som de paredão Coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha Pra dançar Que nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e sofrendo Vai descendo até o chão Aqui nós é agitação A mulherada vai descendo Descendo e sofrendo Vai descendo até o chão Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí que a mulherada tá gotinha Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí que a galera quer ouvir Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí que a mulherada tá gotinha Agoste, meu filho Alça, nós arqueia Ex-sinos da Cláudia Show Cestou, cestou Piseiro liberado Hoje o totô Cestou, vou cair no piseiro Parria, fazer zoeira Gastar todo o meu dinheiro Wesley Rocha A vinheta é show É show, papai Hoje o trem nem vai prestar Segura meu parceiro DJ Chagasílio O moral do Piauí E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição Saí pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate Tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia noite Passou da meia noite É só pipoco Galera da boate Todo mundo louco Passou da meia noite É só pipoco Galera da boate Todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro E é fim de semana, só curtição, sair pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night E é fim de semana, só curtição, sair pra dar um rolé, ligar meu paredão Os carros interligados na porta da boate, tá cheio de novinha pra curtir na night Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da boate, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipoco, galera da boate, todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô com dor Sextou, vou cair no piseiro, barria, fazer zoeira, gasta todo meu dinheiro Tchau, 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 tchau Meu parceiro é DJ Chaga Filho, deixa eu morar aí Bora balazar Tô filho de Dudu, eu tô de fazendeiro O meu pai é empresário e tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão O meu sol tá estourado em toda a região É paredão, é paredão O meu sol tá estourado em toda a região Chega o fim de semana, vou caindo, me mandando Eu vou beber gás, eu só vou gastar o meu dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão O meu sol tá estourado em toda a região É paredão, é paredão O meu sol tá estourado em toda a região Olha a pegada aí, baby Tô filho de Dudu, eu tô de fazendeiro O meu pai é empresário e tem muito dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão O meu sol tá estourado em toda a região É paredão, é paredão O sol tá estourado em toda a região Chega o fim de semana, vou caindo, me mandando Eu vou beber gás, eu só vou gastar o meu dinheiro A minha vida agora é só ostentação Liga o som do carro, bota pra tremer o jão É paredão, é paredão O meu sol tá estourado em toda a região Chama na pressão, chama na pressão Chama na pressão, me mandando É paredão É paredão, é paredão O sol tá estourado em toda a região Vai É paredão, é paredão 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 É paredão, é paredão